Bom, hoje pela manhã estava um paradão só. Quando eu vim para a TV não tinha ninguém na rua. Eu acho que muita gente acabou não indo trabalhar tudo por causa do jogo do Brasil. A nossa repórter Tauane, ela saiu por aí e só encontrou o movimento mesmo de vir em que lugar? Tem um restaurante mexicano aqui em Goiânia. Vamos ver. Bola rolando os primeiros minutos do confronto entre o Brasil e o México. E um dos principais pontos para acompanhar essa disputa é que nesse restaurante mexicano, será que a torcida está animada? Estou achando o jogo apertado, mas como somos pé quente, a gente veio aqui para um bar mexicano para ver o Brasil ganhar em cima do México. E a expectativa aí vai ser quantos gols? Dois a um. O Gabriel e o Arthur, cinco gols. Bem, eu imagino, eu penso e torço muito para que seja dois a zero. Deise, dá para trabalhar e acompanhar o jogo ao mesmo tempo? Sim, com certeza. Está bem tranquilo. O jogo está bem interessante, né? Essa partida está bem emocionante, digamos assim. Está tranquilo. Até agora estamos na esperança ainda de fazer um golzinho no primeiro tempo. Vamos lá! Final do primeiro tempo. O Brasil teve algumas chances, mas nada de gol. Vamos saber o que a torcida pensa. E aí, o que você achou do primeiro tempo, Gabriel? Eu acho que os dois times jogaram muito bem. Pode estar sendo um pouco difícil para o Brasil, mas eu tenho certeza que até o final do segundo tempo ele vai estar ganhando pelo menos com dois gols de vantagem. Você acha aí que o Brasil vai fazer quantos aí para a final? De um 3x1 eu acho que ele pode conseguir. Está na expectativa. Confiança, o Brasil vai ganhar? Vai chegar na final? Vai, lógico. Ele vai ganhar com facilidade hoje. Não com facilidade, mas eu acho que com certeza ele vai conseguir ganhar. E a final? Você espera a final contra quem aí do Brasil? Contra quem? Eu acho que contra a Bélgica, eu acho que a Bélgica seria o time. Você acha que vai ser apertado se o Brasil passar e pegar a Bélgica hoje? Eu acho que vai, porque a Bélgica está jogando muito bem nessa Copa. Eu acho que ela pode ser um bom time para ele jogar na final. E olha só, a gente não encontrou só a torcida brasileira, não. Tem torcida mexicana sim. Você está torcendo para o México? Está gostando do jogo? Estou gostando. Eu acho que o Brasil teve poucas chances, na realidade. Eu estou confiante que o México vai passar de fase. E por que torcer assim para o México? Não tem um motivo específico. Eu acho que o Brasil não está jogando muito bem. Eu acho que não está merecendo a minha torcida, não. Eu acho que esse time do Brasil é muito fraco. Não está convencendo. Os caras ganham milhões e não chutam nem o gol. Então, o México está bem melhor. No segundo tempo, a história mudou. Logo aos cinco minutos, o Brasil abriu o placar com o gol de Neymar. E foi no finalzinho do segundo tempo que Roberto Firmino fez o segundo e garantiu a classificação da seleção brasileira às quartas de final. E o legal é que a gente teve aí, né, dois lados. O rapaz falando que, lógico, estamos praticamente hexa, né? E depois vem o pessoal falando... Uma maluca que é brasileira e torce para o México. Como assim? Não está jogando bem, gente. O Brasil estreou com empate, mas depois venceu a Costa Rica, venceu a SEV e agora venceu o México. Mas o brasileiro é meio doido, né, Doni? Como assim? Não entendi isso, não. Se você vai torcer para um outro time que não o seu, é melhor você escolher um time que jogue, né? Porque torcer para o México, nem os mexicanos não aguentam. Não tem nem cara de mexicana, mulher. O mexicano é uma... O México é uma seleção que tem muitas participações em Copa. Nunca passou das oitavas de final. Agora, vamos falar do desfalque, né? Rapidinho que a gente tem que tomar em dar. Rapidinho, eu falo lá, prometo. Tem um desfalque, né, no jogo diante da Bélgica que não vai ter o Casemiro. É possível imaginar a seleção brasileira sem o Casemiro, Doni? Sim, entra o Fernandinho, que tem a mesma característica. É claro que o Casemiro é um jogador forte, tem jogado bem, mas não é problema não. Se fosse uma outra posição, o Neymar ou o Felipe Coutinho, aí seria motivo de preocupação. Mas o Casemiro, não é que não faz falta. Faz, ele vem jogando. Porém, tem substituto à altura. Dá para seguir bem. Dá. O Brasil, gente, é favorito. Eu acho que talvez o jogo difícil que o Brasil possa ter, exceto o ano, talvez, uma final contra a Inglaterra, seria França ou Uruguai, com quem o Brasil deverá cruzar. Uruguai eu tenho muito medo. Uruguai é o mais perigoso, no meu ponto de vista, porque é muito matreiro, joga com muita raça e é acostumado a jogar com o Brasil e não adianta falar que já passaram-se 70, 60 anos. 1950, eles lembram muito bem todas as vezes que jogam contra a gente e fazem questão de lembrar a gente também. Valeu. Valeu.